E aí pessoas da Arte Vídeo, eu me chamo Jorge Lopes e nesse vídeo eu vou responder algumas questões a respeito do documentário de arte pequeno. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o like, comenta também e compartilha, pois assim mais pessoas vão conhecer a respeito da cultura dos mini-bots que acontece aqui na costa oeste de Fortaleza. Qual a diferença dos mini-bots para as mini-jangadas? Além do formato, existem também os modos de confecção e também de matéria-prima. A mini-jangada é feita da madeira de chibaúba, enquanto os mini-bots são feitos com resina, box de prancha ou de isopor. E também tem o lance da duração. A mini-jangada, por ser feita de chibaúba, ela demora mais de um tempo, tipo em torno de um ano, enquanto os mini-bots de resina podem ser feitos um mês a dois meses. Você gravou o documentário com que equipamento? Isso aqui é uma pergunta para o pessoal do audiovisual, né? Uma DSLR, um gravadorzinho Sony simples, um tripé e muita motivação. Qual a sequência que você mais gosta do documentário? A sequência do sofá, onde os mini-stantos estão no sofá e estão conversando sobre as suas experiências com o universo da pesca, com a cultura dos mini-bots e também falando um pouco sobre as expectativas para regatas. Eu acho que essa sequência fala muito a respeito do documentário. Você acha que essa prática dos mini-bots pode trazer benefícios para a região? Sim, sim, sim. Além de redesenhar a imagem estereotipada que muitas pessoas têm a respeito da Barra do Ceará e das Guiabeiras, essa cultura, caso ela seja promovida constantemente, ela pode se tornar um patrimônio cultural, não só da região da Barra do Ceará, das Guiabeiras, como de Fortaleza. Como você conheceu a cultura dos mini-bots? Eu conheci, tem um vídeo aqui que fala sobre um pouco sobre a pesquisa e eu conheci devido ao DS, né? O DS me convidou para fazer o registro da primeira regata mini-bots. Eu adentrei e assim fui conhecendo um pouco mais sobre esse universo. Você espera dar continuidade na pesquisa? Sim, eu espero dar continuidade na pesquisa, contudo, podem aguardar que logo vai sair a coisa em breve sobre a prática da cultura dos mini-bots aqui da costa oeste, de Fortaleza. Como faço para conhecer a cultura dos mini-bots? Boa pergunta. Primeiro assista o documentário de pequeno por inteiro, comenta, compartilha, deixa aquele like e depois começar a frequentar a Praia das Guiabeiras. Principalmente nos finais de semana e feriado, porque são nesses dias que os brincantes estão fazendo a soltura dos mini-bots. Os brincantes vendem mini-bots? Sim, eles vendem mini-bots e basicamente quem faz esses mini-bots na região ali é o Mestre Zaquinha e o Ailo. Sabe dizer se essa cultura tem outras praias? Sim, essa cultura tem outras praias, se você colocar aí no YouTube, você coloca mini-jagadinhas que você vai ver que existem em outras praias. E eu tenho o desejo de continuar essa pesquisa e também gravar em outros locais para saber mais sobre esse universo da cultura dos mini-bots, que é uma cultura muito massa e muito positiva para a região do Nordeste. E aí, se você gostou desse vídeo, já deixa esse like, compartilha, comenta e já vai assistir o documentário de pequeno. Eu vou deixar ele aqui na tela final do YouTube. Valeu! E aí, se você gostou desse vídeo, já deixa esse like, compartilha, comenta e já vai assistir o link do YouTube.